As melhores opções de diversão em São Paulo com ela, Pamela Domingos. Tudo bem? Tudo ótimo, Regina Valpato e você? Também, tudo jóia. E essa semana, sabe onde eu fui? Conta. No estúdio do Maurício de Souza. Oi! Gente, foi tão especial, porque esse é o ano que os personagens da turma da Mônica completam 60 anos. Já? Já, 60 anos, essa turminha do barulho, né? E ele reabriu as portas do estúdio. No passado, havia esse tour guiado pelo estúdio, que fechou devido à pandemia e agora ele reabriu o motivo de festa e eu fui lá conferir como é esse passeio. Bora? Bora! Imagina só conhecer os bastidores do universo do Maurício de Souza, o local onde são criadas as histórias em quadrinhos, os desenhos animados, os filmes, os personagens. Imaginou? Agora, bora realizar. As portas do estúdio do Maurício de Souza estão abertas pra mim e pra você. Bora lá! Como é que eu ia ficar famosa? Apareceu na televisão, é claro. Na televisão? Já comigo. Não desligue. Volto já. Quem vai nos guiar nesse passeio é o Mauro, que é o filho do Maurício de Souza. E, Mauro, conta pra gente o que é que nós vamos ver, o que nós vamos encontrar aqui no estúdio. Olha, de tudo um pouco, pessoal, porque a MSP é uma empresa multipataforma, né? Então, todo mundo vai ver não só as histórias em quadrinhos, né? Todo o processo de histórias em quadrinhos, mas também de desenho animado, dos nossos espetáculos, dos parques de diversões, do nosso estúdio de som, as nossas redes sociais, porque tudo acontece aqui na nossa sede. Tudo está centralizado aqui na MSP e é a nossa casa que nós estamos abrindo as portas aí pra todas as famílias brasileiras. E o pessoal aqui está trabalhando de verdade, né? De verdade. Não, aqui é... vocês vão realmente pegar aqui todos os funcionários trabalhando. E o universo cheio de cor e personagens, né, dos gibis, está presente aqui também no estúdio. Está super presente, né? Hoje o Maurício já criou mais de 400 personagens. Todo esse universo vai estar presente nessa visitação, nesse tour aqui pra todo mundo. Vai ser muito legal. E é um passeio pra todas as idades, porque a criançada ama e os adultos também. Todas as idades, afinal de contas, a turma da Mônica, ela pega gerações e gerações, né? Uma marca já de 60 anos, então a gente pega aí todo mundo, de todas as idades, todas as características, de etnias, todos os sujeitos. Então é uma casa aberta pra todo mundo. O caso tá ficando sério! No momento, não grava ainda, eu tava limpando os olhos. Limpando as lágrimas que estão brotando aqui, não sei porquê. Deve ser por causa da pôr. Ai, que emoção! Olha só quem eu encontrei aqui, chegando para trabalhar no estúdio, o próprio Maurício de Souza. Maurício, antes de mais nada, quero dizer que eu sou sua fã. Sou fã da turma da Mônica e estou muito emocionada de ter ganhado uma Mônica sua, que é simplesmente o cartão do Maurício de Souza. E eu quero que você conte pra gente como é que você se sente, sabendo que há tantos fãs de tantas idades, adultos, crianças, que amam a turma da Mônica. Logicamente, eu sou muito feliz com isso. Eu tô mais feliz ainda com a reabertura do estúdio, com a visitação. Mas tem uma coisa que me bate mais forte. É o número de brasileiros ou brasileirinhos que aprendeu a ler com a turma da Mônica. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande de manter a filosofia das histórias, os personagens como eles nasceram e o pessoal conheceu. E, logicamente, nos dá a satisfação de poder, em equipe, trabalhar junto a esse público tão importante e tão amoroso e carinhoso que é a criançada, os jovens, os adultos e os idosos. E temos grandes planos também futuros. O que passou, a gente bate palma pra nós mesmos. O que vem aí, vamos bater palma porque devemos ter energia, novas ideias, de alguma maneira abrir novos mercados, inclusive, internacionais, pra que a criançada do mundo conheça a turma da Mônica. Você acredita que ao abrir as portas do estúdio, você inspira crianças a se tornarem desenhistas, a trabalharem com arte também? Você não imagina os fenômenos que acontecem. Às vezes, crianças de 4 anos, 5 anos chegam aqui e querem desenhar. Fazem os seus desenhozinhos, os seus garranchos. Os desenhos muito parecidos com os desenhos que eu fazia quando era criança. Então, eu, com o olho clínico de tantos anos, eu sinto quando o garotinho de 5, 6 anos já está desenhando com possibilidade de virar um desenhista. Eu fico muito feliz de estar referindo, de alguma maneira positiva, junto a essa criançada, esses jovens todos. E a magia da turma da Mônica acontece aqui mesmo, nesses computadores. As pessoas estão trabalhando, estão criando. Estão criando. Todo o material criado novo aqui, principalmente capas de revistas, ilustrações e tudo mais, passam pela minha mão. Dá tempo. A gente está organizando bem, dá tempo, porque é muita coisa. A administração do processo todo, não dá para ver tudo, mas dá para ver os resultados. Daí, o meu gerente, principalmente aquele financeiro, fala, Maurício, vamos lá, vamos lá, vamos faturar mais, vamos faturar mais. Vamos faturar mais, sim, e vamos investir mais na empresa, nos nossos projetos, no licenciamento e no mercado internacional a partir de agora. E o que nós podemos esperar para o futuro da turma da Mônica? Eu não pensei nisso hoje, ainda estou pensando no futuro, que nós vamos criar. Então, vamos adivinhar, vamos criar ou continuar criando nesse processo que veio até agora, depois de quase 60 anos. Fazer acontecer. Fazer acontecer. E criar é um fenômeno, é uma maravilha, porque é um poço sem fundo. Quanto mais você cria, mais vem material na sua cabecinha, mais soa alguma coisa, baseada na sua vivência. Você tem que viver a vida, conversar com as pessoas, ler muito, ler muito. Jovens, crianças, leiam muito. O segredo está aí, né? Não é só desenganar. Muito obrigada, Maurício de Souza, foi um prazer conversar com você aqui na sua casa. Eu posso te pedir um autógrafo agora? Quero levar a Mônica assinada. Ok. Eu aumento o Tiet. Muito obrigada. Isso aí. Ganhei o dia. Ai, demais, Rê. Quando eu vi o Maurício de Souza, eu parecia uma criança de verdade. Não sabíamos que ele iria e me contaram, não é uma promessa, tá? Mas que ele sempre está por lá. Então, nesses tours, nesses passeios guiados... De repente você topa com ele. De repente, muito provavelmente, você vai encontrá-lo. Os passeios, Rê, eles acontecem só durante a semana, tá? É de terça a quinta. Tem o período da manhã, que é às 9h30. E tem também às 14h30. É um pouquinho caro, já digo logo, mas é um passeio e tanto. Então, se você puder se organizar, custa R$95, a partir de R$95. É o valor da meia entrada. Então, um passeio que acontece, é só agendar. E aí, curtir, fica na lata de baixo. Esse estúdio, são mais ou menos duas ou três horas de tour. É completo. E tem surpresinhas também. Tá assim, no final. Digo, digo nada. É isso, é isso. E é gostoso demais, né? Voltar a ser criança. Eu estou olhando o gibi agora, antes de dormir. Ai, muito bom. Bom, vamos para a festa junina? Porque estamos em junho, estamos no clima de festa junina. E o CTN, Rê, é o lugar, viu? Eu não sei se você aí de casa conhece o Centro de Tradições Nordestinas. Se você não conhece, essa é a época mais bonita por lá. Porque eles se inspiram nos maiores festivais, nas maiores festas de São João do Brasil. E aí, eles criaram o São João de Nós Tudim, que faz sucesso há muitos anos. E devido à pandemia, há dois anos não existe. E ele retornou. E o legal é que por lá acontecem inúmeros shows, que vão desde o Circulador de Ofurô, Rastapé, Banda Bicho de Pé, Forró mesmo, Raiz. Além da cumilança. Porque tem prato típico de cada estado do Brasil. Então vai ter prato aqui de São Paulo, vai ter prato do Nordeste, vai ter muita comida boa, muita dança. É uma diversão e tanto. E o melhor, gente, a entrada é gratuita. Então você paga o que você consome. Além de aproveitar shows incríveis, né? E um espaço muito bem decorado. Eles têm dois painéis. Um em homenagem ao Luiz Gonzaga e o outro a Marília Mendonça. E a decoração do local é linda. É um passeio e tanto, super recomendo. O CTN, então, ele fica no bairro do Limão, tá? E as festas vão até o dia 31 de julho. Então começou agora, 4 de junho, e vai até 31 de julho, sempre aos sábados e domingos. Dois meses de festa. Dois meses de festa. Tá bom pra você? Começou a festança agora. E festança tá rolando em todos os cantos de São Paulo. Porque a próxima, gente, é a festa de São Vito. A festa de São Vito, ela acontece nesse final de semana. Não só nesse final de semana, é só nesse final de semana no Brás. Como que é essa festa? São 104 anos de tradição, de história e tradição. E é pra você experimentar a culinária pugliese. Então é uma festa que acontece há muitos anos, num espaço como vocês estão vendo agora. Ela começou também hoje, dia 4 de junho, e vai até o dia 17 de julho, tá? Então, perdão por ter dito que era só um final de semana, não é. É até 17 de julho. E aí você tem duas oportunidades. Ou comer na cantina os pratos preparados pelas nonas, ou então na prática de alimentação. Aí vai de acordo com o seu bolso. Na praça, a entrada custa R$10,00 e aí você paga o que consumir. Tá. Na cantina, aí você paga um preço um pouquinho mais elevado, mas tem já os pratos inclusos. Então, aos sábados, você paga R$90,00 e pode experimentar três pratos. Olhem essas imagens aqui, dá até fome, né? E aos domingos, você paga R$45,00. É a Celeste cantando. É a Celeste, não é? Eu acho que é. Você paga R$45,00 e pode experimentar um prato. E como a Re bem viu, tem show, tá? Então tem um palco montado. Quer ver? Vai passar, vai passar. Com inúmeras bandas. De repente, a Celeste. Vamos tentar ver se era ela. Não, eu pareço mãe procurando filha, né? Eu vejo gente... Eu acho que era, viu? É a Celeste. O jeitinho dela de segurar o microfone é único. Quer ver? Peraí. E o espaço é grande, né? Olha quanta gente. É bem bonito lá. Fica no braço, tá, gente? Ai, esse pãozinho pra chuchar no molho. Ai, ai, nesse friozinho. Peraí, gente. Tá vindo agora. Quer ver? As mamas, elas... A gente não vai conseguir dormir hoje se não descobrir se é a Celeste. Tem que ver a Celeste, imagina. Celeste, liga aí pra contar se é você. É ela, você vai ver. O jeitinho. Temos um segundo, hein, pra descobrir. E é um segundo que ela aparece. É um segundo pra descobrir se é a Celeste. Mas é igual mãe quando vê, fala, ah, eu vi, eu vi, eu vi. E a porção é sempre tão generosa nessas festas. Ah lá, é a Celeste. É a Celeste. A mãozinha é a Celeste. Pronto, gente. A mãozinha é a Celeste. Além de comer bem, de repente você encontra a Celeste também. Cantando. Num show especial pra você. Então mais uma dica de passeio pra esse final de semana. Cantina ou então praça de alimentação. No Brás. Agora vamos de espetáculo? Vamos. Reestreou o Re Mãe Fora da Caixa com a Mia Mello, que é um espetáculo muito assistido, que ele trata com muito bom humor sobre a maternidade. E a Mia mandou um recado pra gente. Bora conferir. Oi, Regina. Oi, Pamela. Eu sou a Mia Mello. Eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês e pra todo mundo que tá aí ligadinho no programa Mulheres. Eu tô com uma peça em cartaz que se chama Mãe Fora da Caixa, que fala sobre a maternidade de uma forma bem real. Sabe assim, da parte boa da maternidade, ninguém tem dúvida, né? Isso já tá mais do que falado, provado, cientificamente provado. Mas eu quero fazer esse convite pra gente falar e dar muita risada de todas as adversidades e da montanha russa que é ser mãe. Fica aí, meu... Vocês eu tô esperando, eu sei que vão. Mas, ó, você que tá em casa, é sério, eu tô te esperando no teatro, hein? Teatro das Artes, Shopping Dourado, super bem localizado, sexta, sábado e domingo, Mãe Fora da Caixa. Se quiser, entra no Instagram, tem um monte de informações. Aliás, é um Instagram super legal, cheio de dicas, histórias e coisas boas. Eu tô esperando vocês, hein? Quando você for, você fala assim, eu, eu fui porque eu tive mulheres. Beijo, meninas. Obrigada, meu amor. Beijo, Mia. Bom espetáculo. Que espetáculo, né? Espetáculo pra dar risada. Eu olho pra carinha dela e já dou risada. Ela é excelente. Custa a partir de 45 reais, tá? E fica em cartaz até o dia 31 de julho. E aí, como ela disse, no Instagram tem várias histórias e é um passeio pela maternidade real. Ah, é isso. A mãe é também essa aí, só. Não é? Aí, não falam que não tem como é o banheiro sem os filhos? Acho que é por isso que tem tantos vasos sanitários no palco, né? E vamos enterrar as dicas de hoje, gente, com uma proposta pra você aí de casa, porque o Sesc, Avenida Paulista, que é um Sesc lindo que fica aqui na Avenida Paulista, ele está com uma programação para pessoas acima de 60 anos. Que programação é essa? São duas propostas. Uma que se chama bateroterapia, que vai unir bateria com movimentos de fisioterapia. E o outro é o pilates. Então, focado pra esse público, mas assim, com muito movimento, com o universo lúdico também presente, pra realmente agregar qualidade de vida, né? De uma forma divertida. Então, esses dois cursos, eles acabaram de abrir as inscrições e eles são gratuitos. É só você acessar o portal do Sesc São Paulo, procurar, então, pelo Bateroterapia e pelo Pilates Solo na prevenção de quedas, que é um assunto tão importante. Esses cursos, eles não acontecem durante o final de semana. É uma proposta pra durante a semana. Mas se você está aí procurando, né, algo gostoso pra fazer, essa dica é ótima. E aí, aproveita e segue a minha dica, passa no cafezinho do Sesc, tá? Que é lá em cima, tem uma vista linda da Avenida Paulista e os preços são super acessíveis. E o café é ótimo. E o bolinho é maravilhoso. Aproveite. E vamos encerrar com fofura? Por favor. Vou colocar uma imagem na tela, que eu assisti duas vezes. A primeira eu falei, tá? É de mentira, não é? Não, não é. Não parece um patinho de mentira? Pâmela, vamos ver de novo. Olhem essa amizade, gente. Ele carrega o pato. Belo e formoso. Olha lá. Aí. Ai, eu não aguento. Eles se adoram, Rê. Eu adoro ver, assim, essas amizades diferentes, né? Olha que gracinha. E os dois são desenhos, né? Os dois filhotes de tudo. Os dois são filhotes. Ai, que gracinha. Ai, que fofura. Bicho é tudo de bom, né? Tudo de bom. Quanto mais eu vivo, mais eu amo os bichos, né? É, isso aí. É bem isso. E a gente dá play e assiste esses cinco segundinhos mil vezes. Não sei se você se identifica, mas eu só faço isso. Eu clico e vou. No looping. Ô, fofura. Que não falte, então, aconchego e diversamos o seu final de semana. Aproveite muito bem com os seus. Pra você também, minha querida. Obrigada, Rê. Bom trabalho. Até semana que vem. Bom trabalho, semana. Olha a música que eu te falei. É, eu te falei. Tá animadinha, né? É, eu te falei. Que gostoso. É um pagodinho essa música. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Legenda por Sônia Ruberti